Olha, nos últimos 15 anos, o número de trabalhadores com mais de 50 anos dobrou no Brasil, de acordo com o Senai. Só que pessoas nessa faixa de idade precisam lidar muitas vezes com o preconceito, o chamado etarismo. Sidney Fernandes, em São Paulo, tem mais detalhes sobre esse assunto e conta pra gente, Sidney. Sidney Fernandes, em São Paulo, tem mais detalhes sobre esse assunto e conta pra gente, Sidney. Um emprego formal. Profissional da área administrativa, ela sente a rejeição das empresas para contratá-la quando revela a sua idade, 63 anos. Você passou dos 40 anos, você revela. Só que as pessoas não entendem que as pessoas que têm mais idade, dão exemplo, têm experiência, sabem trabalhar. Para ajudar nessa busca por um emprego, a Prefeitura de São Paulo realizou um mutirão para pessoas com mais de 50 anos. A seleção foi realizada para 150 vagas. Fernando veio em busca de uma vaga. Com 58 anos e 30 de experiência como vendedor, observa que muitas empresas não o contratam por conta da idade. Chegaram a falar. Já tem um patamar de idade. Acima de 50 já fica complicado. De acordo com a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, o preconceito na contratação por conta da idade é real. Por outro lado, muitas empresas estão mudando esse pensamento. Algumas empresas já têm dentro do seu programa de diversidade e muito buscando a oportunidade de aumentar a inovação na organização. Quanto mais pessoas você estiver pensando diferente de você e também replicando os seus clientes finais, mais você vai ter inovação. Segundo Sandra, para quem busca por uma vaga nessa faixa etária, a dica é sempre cuidar da própria saúde, se atualizar e destacar no currículo habilidades socioemocionais. Cada vez mais o Fórum Econômico Mundial e as outras empresas estão buscando pessoas que saibam trabalhar junto, que saibam trabalhar em equipe, que tenham empatia, controle emocional. E com a idade, é fato, a gente vai aprendendo a lidar mais com essas dificuldades. Traga dentro desse discurso a verdade do quanto que você amadureceu. Esse amadurecimento e esse saber trabalhar, saber ser resiliente, vai fazer a diferença. Aos 61 anos, Oswaldo sai feliz do mutirão. Conseguiu realizar uma entrevista de emprego, depois de cinco anos. Mesmo aposentado, precisa de uma renda extra. O braço é a dedo, né? Espero que dê certo.